Oi meninas, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Gente, hoje eu vou gravar nessa posição aqui, vou ver se dá certo, tá? Não sei nem pra onde eu olho, se eu olho pra cá, se eu olho pra ali, se eu olho pra ali, se eu olho pra cá. E hoje vamos pra uma abertura de caixa, como vocês estão vendo aí já na capa, né? Do vídeo, na descrição. E é essa daqui, ó. É da abertura de caixa da Vitória Régio, desse catálogo aqui. Eu mostrei esse catálogo aqui pra vocês, né? Se vocês estão lembrados. Vou abrir aqui porque não tá aberto ainda. Chegou ontem pra mim essa caixinha. Ontem é a tarde que chegou, né? E aí, aí eu tô gravando aqui pra vocês. Aí eles colocam isso aqui, né? Pra poder proteger. Deixa eu colocar aqui, que fica melhor pra mim, pegando e mostrando aqui pra vocês. Ó, o catálogo que tá aqui dentro é o mesmo que eu já tenho, ó, bem assim, ó. E aí, desse jeito aqui. Aí, no caso, eu tenho que abrir pra mostrar, né? Pra vocês. Já deixa o like aí, tá? Você que não é inscrito pro nosso canal, já te convida a se inscrever no canal. Pra dar aquela força pra gente. Ao invés de eu pegar a tesoura, gente, eu peguei aqui uma faca de ferro. Faquinha de medo. Eu sei que tem essa mania de pegar faquinha de medo. Ó, são desse jeito assim, ó. São suplementos, tá? Ó, eu vou falar aqui pra vocês. Porque, pra vocês ficarem sabendo. Ai, gente, é por isso que eu não deixo, assim, porque eu tô sendo tripé. Se eu deixar desse ponto aqui, ó. Aí, o celular, ele... Ele não fica, gente, tá vendo? A luta que é pra mim gravar um vídeo aqui em casa. Quando é uma coisa, é outra. Vamos ver aqui se dá certo, mas parece que não vai dar certo. Porque aí o FI fica cortando aqui, ó. Tá vendo? Se eu afastar um pouquinho aqui do vídeo, aí o vídeo vai ficar, tipo... Acho que não vai dar certo. Eu vou ter que virar aqui. Deixa eu ver aqui. Aí, por isso que eu sempre gosto de fazer o vídeo nessa posição. Porque fica melhor pra mim. Porque sempre que não dá. Eu tenho que comprar um tripé. Mas, às vezes, eu fico enrolando e não compro. Aí, aqui fala... Aqui lá no catálogo, fala, né? Direitinho. Aqui, ó. Cuide de sua saúde com o auxílio dos melhores produtos naturais e suplementos alimentares. Que, no caso, seria, né? Suplemento esse daqui. Ele é o aloe vera de babosa. Ele contém 60 cápsulas. É da marca Vitória Regia. Aqui, esse de babosa. Eu vou caçar aqui. Vou procurar aqui pra mim falar pra vocês aqui pra que que ele serve. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, gente. Ele serve pra... Ele... Ação anti-inflamatória e cicatrizante. Ajuda a estimular a recuperação da pele. Ajuda a fortalecer os fios dos cabelos, tá? Ingeri duas cápsulas ao dia. Esse aqui, o valor dele foi R$41,99. Tá? O próximo é esse Dolomita Vitamina D. 60 cápsulas também, ó. Esse aqui é o Dolomita Vitamina D. Vou procurar ele aqui pra mim poder falar um pouquinho dele pra você aqui, ó. Ele foi R$38,99. Esse valor aqui é do cliente, tá? Lembrando que eu tive 40% de desconto aqui. Comissão. Ó. É um suplemento mineral à base de cálcio, magnésio e vitamina D. Esse daqui, ó. É... Ele é indicado também pra problemas de acidez. Quem sofre com azia, diarreia, dores estomacais, aquelas dores no estômago. É... Flatulência, gases. Que às vezes fica aquela dor, assim, por não conseguir soltar os gases, né? Durante o dia a dia. Ele serve pra quem tem gastritis, intoxicação, alimentação, má digestão, mau hábito, queda de cabelo, úlceras e unhas quebradiças também. Esse aqui, úlceras, né? É meio que um tipo de câncer aí no estômago, né? Se a pessoa tiver com essas coisas, a pessoa pode comprar e tomar. Esse aqui, lembrando que ele não é um remédio, assim, que você precisa... Tá procurando um médico pra saber se ele vai tomar, não. Esse aqui é apenas suplemento alimentar natural, mas que... É um suplemento que ele vai... Te ajudar aí... A recuperar esses problemas, tá? Ó, esse daqui, ele é... É do mesmo, né? Que eu falei pra vocês. Aí aqui, gente, vai ter... Ai, gente, o celular não quer ficar aqui de jeito nenhum nessa posição. Tá arrependido de ter colocado assim. Mas agora já era, né? Porque... Ó, aí veio aqui o catálogo, minha revistinha. Deixa eu ver se eu consigo dar ajuda da revistinha. Mas eu acho que não vai dar certo. Prazer. Ai, tá difícil. Tá difícil aqui. O celular não quer parar nessa posição. É horizontal, né? Que fala. É, o celular tá deitado, né? Pra ficar melhor aqui. Aqui nós temos... Pra soltar intestino. Esse aqui, ó. Tem muitas pessoas aqui que tem esse problema de soltar intestino. Só que, gente, ele é 250 ml. Se fosse 500 ml, era melhor porque vinha maior. Então, é muito pequenininho. Não sei se a cliente vai reclamar, né? Porque se a cliente retira ali, pensa que... Que... Tipo, é muito grande, né? Apesar que aqui já fala certinho aqui, ó. 250 ml. Dá pra ter uma noção com o tamanho de 250 ml. Ele vai servir no auxílio de tratamento de prisão de vento e gases. Pra quem faz muito esforço aí pra evacuar. Vai tratar também fezes que provocam sangramento. Sensação de evacuação incompleta. Então, a pessoa vai diluir aí duas colheres de 10 ml. Duas vezes ao dia após as refeições. E preferir diluir com água, né? Gelada, né? O valor dele foi R$28,99. Tem esse daqui, ó. Esse daqui... Ele é o Calming Beach. Ele é tipo um chá. Esse daqui... Deixa eu ver aqui. Eu preciso saber. Ele foi R$29,99. Esse aqui, gente, é pra aquelas pessoas que... É... Tem problema, né? Ao dormir. Ele é auxílio no tratamento de bronquite. Auxílio no tratamento da gripe. Auxílio no tratamento que evita pneumonia. E auxílio no tratamento a combate à infecção da parede respiratória também, tá? Gente, deixa eu ver se é esse aqui mesmo. Tô lendo errado, tá, gente? Me perdoe aí. Não, gente. Esse aqui tá errado. Esse que eu li aqui, ele é pra pulmões. Pro pulmões. Esse aqui que eu tô na mão... É porque a revistinha, ela é muito pequena. Dá pra vocês ver, ó. Tá muito pequenininha aqui, ó. Ele é calmo em 20. O valor é esse mesmo. R$29,99. Auxilia durante o sono. O corpo. Diminui a produção de cortisol e adrenalina. Ele vai servir pra reduzir o estresse. Pra quem anda muito estressado. E melhorar o humor. Melhora a memória. Melhora o raciocínio. E rejuvenesce a pele. A 250 ml. Apesar que é bem pequenininho, né? Devia ser aí uns 500 ml, né? Porque acaba muito rápido. Pelo que eu tô vendo. E esse daqui, ele é... Foi R$27,99 o valor dele. Ele é pra úlcera. Gastrite. Tipo assim, quem tem gastrite... Aqui tem umas informações aqui, falando aqui, ó. Aqui no próprio vidro aqui, ó. Tem os ingredientes. Sugestão de consumo e conservação. Fala que pode, após aberto, manter sobre refrigeração e consumir até 30 dias. Então, aqui eu vou falar aqui pra vocês o que que ele serve. Ó, ele auxilia no tratamento de úlcera e gastrite, azias estomacais, queimação no estômago, né? E azia, quem tem azia, sensação de estômago cheio, né? Ele também é pra dor no estômago. Quem tem barriga dolorida ou inchada, perda de apetite e também náuseas, vômitos e dor de cabeça. Então, ele serve pra tudo isso aí. Veio um dele. Aí, o outro aqui tem que... Eles veem os moldes tudo assim, ó. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Calma aí. Brombergue. Cúrcuma. Guaraná. Guaraná. Acho que tá certo. Faltou a tesoura aqui pra me ajudar, porque a taquinha eu deixei aqui pra... Pra mim poder sustentar aqui no telefone, porque senão o telefone vai cair no celular. Achei bem bonitinho o jeito, a forma como eles embalam, como é tudo embaladinho. Deixa eu abrir o outro aqui pra me ver mais um aqui. Deixa eu ver. Ah... Deixa eu ver. Acho que falta. Parece que teve falta, né? Alguma coisa aqui. Não lembro. Depois eu vou dar uma olhada. Mas eu acho que faltou aqui um outro... Aqui. Mas ele era pra... É, eu acho que ele tá em falta, né? Não veio. Tudo indica. Parece que teve falta de um item. Eu coloquei esse aqui também, gente. Eu não lembro se eu coloquei o pedido desse produto que tá aqui. Talvez sim. É porque é muita coisa, viu, gente? Não sei. É, tem um aqui que ele é pra ansiedade. Eu tenho que ver se foi brinde ou se foi eu que coloquei. Tudo isso eu tenho que prestar atenção. Ficar a ver se foi brinde ou não. Zero ansiedade. Deve ter sido brinde porque eu não coloquei esse aqui, não. Eu não queria pedir desse produto aqui, não. Pronto. Vamos ver aqui. O celular já tá querendo cair de novo, ó. Esse aqui é sem tela asiática. Esse daqui também... Ele é um pedido de cliente. Deixa eu ver se é esse aqui mesmo. Ah, sim. Tem uma cliente que ela tem muita cãibra nas pernas e ela sofre com variz e formigamento. E ele serve também pra quem tem ferida na pele. Queimaduras, problemas de circulação venenosa, tratamento da celulite. Tudo isso que serve. Esse aqui, ó. Ele contém 60 cápsulas. Aqui fala que pode ingerir duas cápsulas ao dia antes das refeições, ó. Aqui atrás tá falando tudinho direitinho aqui, ó. Mas achei bem bonitinho esses potinhos aqui da Vitória Regia. Primeira vez que eu faço pedido dessa marca de suplemento. Sempre eu, na área de suplemento, eu gostava de trabalhar com o Sidney Oliveira, né? Mas o Sidney Oliveira agora mudou um pouco, né? Acho que não é mais Sidney Oliveira. Tá outro nome que eu até esqueci agora, então... Aí tem aqui esse de Grambelri. Esse de Grambelri, ele é... Ele atua contra doenças no trato urinário. Ele auxilia na prevenção de infecções. Auxilia também no controle de colesterol e no combate a gritos e resfriados também, tá? Esse é o R$ 37,99. O Centella Asiático, a gente, foi R$ 36,99, tá? Essas faixas de preço. O suplemento ao total, deixa eu ver quanto que é. É uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove... Foi dez no total, tá? E aí eu ganhei um de brinde e desses assim foi três no total. E ganhei mais um outro brinde ali que é... Ah, é um copo. Gente, vai dar brinde porque eu tenho duas crianças, né? Eles vão brigar por causa desse copo. Depois eu vou mostrar pra vocês, tá? Ah, eu falei sobre esse aqui? Não, esse aqui ele é o licopeno, que tem selênio, vitamina C e vitamina E em cápsulas, tá? Sessenta cápsulas. Pra quem não sabe, é muito bom os homens, né? Comer bastante tomate aí na salada, ou fazer molho na macarronada. Então, esse daqui ele vai servir... Ele possui ação antioxidante, ajuda a prevenir doenças da próstata. Da próstata, então ele é bom pra homem. Contala o sistema imunológico e previne doenças cardiovasculares. Porque ele é composto de vitamina C e vitamina E. Esse aqui é o licopeno, que ele é feito de tomate. O próximo que eu vou pegar aqui, ele é o cúrcuma, que é o açafrão, né? Mas aí o nome científico é o cúrcuma, contém sessenta cápsulas. Esse daqui, tipo, quarenta e quatro e noventa e nove. Falei o preço do licopeno? Acho que eu não. Trinta e oito e noventa e nove o licopeno. E o cúrcuma, quarenta e quatro e noventa e nove. Todos eles contém sessenta cápsulas, tá? Esse daqui, gente, ele é rico em vitaminas e minerais. Ele tem ação... Ele é anti-inflamatório natural, tá? Esse aqui, ó. Quem bem souber, gente, quem comprar açafrão natural... Esses açafrões que o pessoal não é esses que tem no mercado, não. É aqueles que você compra em aí casos de produtos naturais. Ou então você é alguém que você sabe que planta em casa e faz, que não tem química, e você pode estar fazendo chá. Se você não quiser comprar suplementos, você pode estar fazendo isso aí. Fazer o chá do açafrão, tá? Que é a mesma cúrcuma. E ele é muito bom. Ele tem ação anti-inflamatória natural, ação antioxidante. Ele é rejuvenescedor também pra pele. Estimula o sistema digestivo e circulatório e respiratório. Então, ele é muito bom, tá? Serve também pra dores no corpo, dores nas juntas. Quem teve aí aquela... Esqueci o nome do da... Gente, esqueci agora, mas... Quem teve chikungunya e aquela outra doença, que eu esqueci o nome, é muito bom usar aí o suplemento de açafrão, tá? De cúrcuma. Ou se você tiver açafrão natural em casa, melhor ainda. É... É dengue. É dengue, é. Acho que é dengue também. Quem teve dengue também é muito bom. E a chikungunya. Então, é muito bom ter... Esse daqui, ele é o... De maracujá. Esse de maracujá. Cadê ele aqui? Deixa eu ver se eu acho de maracujá aqui. Eu pedi de maracujá? Tem coisas aqui que eu tô tão... Sei lá. Ele... O valor dele é R$37,99. É... Então, ele age no sistema nervoso, ação tranquilizante e sedativa. Ele seda, tá? Contribui na diminuição da pressão arterial e prolonga o sono. Ele também diminui a ansiedade de maneira natural. Então, esse aqui é óbvio pra quem é ansioso, pra quem sofre com ansiedade. Pessoas que estão com depressão também. Ou que... Tipo... Não sabe que tá com depressão, mas às vezes... Dependendo dos sintomas que sente, pode ser que seja parecido com depressão ou ansiedade. Então, pode tomar esse de maracujá, tá? O valor dele R$37,99. Esse daqui, esse outro aqui, ele é de Guaraná. Todos eles com tem 60 cápsulas. Guaraná, cadê Guaraná, gente? Tá aqui. Auxilia no combate ao estresse, pra aquelas pessoas que vivem muito estressados. É... Melhora a capacidade de raciocínio. Pra quem tem aquele problema de esquecimento, igual eu, né? Eu já tenho problema de esquecimento, tá, gente? Parece até que é aquele mal de Alzheimer, sabe? Porque na minha família tem, meu avô tem Alzheimer. E eu tô esquecendo muito. E eu só tenho 33 anos. Então, tô muito nova pra estar com esses esquecimentos aí. Então, quem tem... Melhora muito a capacidade de raciocínio, tá? Possui a ação estimulante, combate a fadiga e aumenta a resistência. É... 36,99 esse. Nossa. Eu tô vendo aqui que eu pedi um, que era pra... Era negócio do... Justamente pra isso, né? Pra quem tem problema de ficar esquecendo, esquecimento. E aí não veio também. Acho que tava em falta. Esse aqui é Complexo B. Complexo B, gente, é muito bom de se eu tomar suplemento do Complexo B. É... Combate a retenção de líquido. Ele também acelera o metabolismo. Traz benefício para pele, cabelos e unha. Ação antioxidante e anti-inflamatória. Às vezes a pessoa tá com o cabelo muito quebrando. Às vezes tá caindo. O cabelo não cresce também, ó. Pode usar aí suplemento do Complexo B, tá? Que é muito bom. As unhas estão quebrando muito. Não consegue, né, crescer. Então, é muito bom, tá? O valor dele é 38,99. E, gente, esses foram os meus pedidos, tá? Da Vitória Régio. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Treze pedidos. Faltou, acho que... Era dezesseis pedidos. Faltou aí. Tem treze, quatorze, quatorze, quatorze. Faltou três, tá? Mas... É... Aí ela mandou... Esse daqui é brinde. Deixa eu ver aqui se é brinde. Deixa eu prestar atenção. Porque eu falei que faltou. Porque eu senti falta que faltou. Deixa eu ver se é brinde. É... Porque eu não pedi isso aqui. Deve ser brinde, né? Porque a não ser que ela mandou no lugar de algum que faltou. Eu tinha pedido um kit que era pra memória. Justamente porque tem muita gente que tá com esse problema aí de falta de memória, né? De... Que tá esquecendo muito. Então, é... Eu tinha pedido esse kit pra memória. Só que daí... Eu achei que tava em falta. Mas pelo que eu tô vendo aqui... Ou esse aqui é brinde. Depois eu vou dar uma olhada. Aqui no boleto. Porque o boleto vem... O boleto vem atrás aqui, ó. O boleto tá aqui atrás. Aí... Eu vou ter que dar uma olhada. Porque aí eu tô sem saber agora se esse daqui é brinde. Ou se ela mandou no lugar da memória. Mas esse aqui é zero ansiedade. É o kitzinho. É esse kit aqui. Quer ver? Que tem aqui... O de 30 ml. Que é esse aqui que estaria num valor de R$33,99. E esse é 60... A cápsula é R$42,99. Mas aí... Pegando o código do kit... Sai de mais barato. R$70,99. Porque ele é pra... Pra... Eleva a... A cuidade mental. Diminuição dos sintomas da TPM também. E diminui o estresse e a ansiedade. Então esse aqui... Tanto mulher quanto homem pode tomar. Ele é pra ter aí... Pra acabar a ansiedade mesmo. Tá? Esse produto. Aí... Ele também... Ele ajuda no processo de emagrecimento, né? E atua oferecendo suporte emocional no indivíduo. Ajudando a combater a ansiedade. Estresse e agressividade. Trostração e depressão. Você também tá depressão. Fatores que podem estar ligados à dificuldade de perda de peso também. O ruim, assim... De alguns desses suplementos que eu vejo. Porque às vezes tem pessoas que já são muito magras. E aí se for tomar durante um processo de três meses seguidos. Pra poder acabar a depressão, a ansiedade. Ou qualquer um desses aqui. Aí às vezes tem uns que... Que ele fala que age também na perda de peso. E às vezes a pessoa já for magra. Então ela pode até não querer tomar ou comprar por causa desse motivo aí. Mas pra aquelas pessoas que já estão muito acima do peso. Já vai ser bom. Porque vai dar uma perda de peso. Esse daqui... É o brindezinho que eles mandaram, né? Um brindezinho, um copinho. Um canudinho. Falei pra vocês assim que eu tenho criança, né? Criança sempre tem mania de ficar brigando. Quando é um só, fica brigando por uma coisa, né? Vocês sabem como que é. Quem tem criança, vocês sabem. Tem duas, três crianças na minha casa. Às vezes só tem um copinho desse. E aí os dois ficam brigando. Os três ficam brigando, né? Mas isso aí. Então foram esses aí, ó. Os pedidos aqui desse catálogo aqui da Vitória Regia. O catálogo é bem pouquinho. Vocês viram aí. Só tem 20 páginas. Então... Mas é bem interessante, tá, gente? Bem interessante aqui pra quem quiser revender. Trabalhar com suplementos naturais. É bem interessante, tá? Quem quiser, gente. Eu vou deixar o contato do WhatsApp deles aqui. E do Instagram deles. Pra vocês seguirem e chamarem eles lá. Pra quem quiser fazer o cadrasto, tá? E lembrando que... Vocês podem falar que ficou sabendo. Que conheceu a Vitória Regia. Os produtos através do meu canal. Do vídeo. Do meu vídeo aqui no canal Marimar Cosméticos, tá? Que eles vão saber quem é. É bem importante falar também. Porque aí anda mais rápido no processo de fazer o cadrasto. Sempre tem isso, né, gente? Quando você faz a indicação. Quem te indicou e tudo mais. Eles dão mais valor, entendeu? E te atendem mais rápido. Eu já prestei atenção. Isso é igual emprego. Você arrumar emprego tem que ser mais por indicação. Do que colocar currículo. Às vezes você coloca currículo em determinado lugar. Eles não te chamam. Mas se for indicado por outra pessoa. Aí já é rapidinho. Parece que é uma puxação de saco. Mas é desse jeito que tá funcionando hoje em dia, né? Aqui no mundo. Pelo menos aqui no Brasil. Que eu saiba, né? Não sei. Não é ir pra fora. Não é ir pra fora nos outros países. Mas enfim. Então é isso aí. Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí nesse vídeo. Compartilha aí com mais pessoas que precisam saber que tem esses remédios... Esses remédios não. Que tem esses suplementos naturais, tá? Esse aqui que é líquido é tipo um chazinho, tá, gente? Olha o nome chá. Tipo chazinhos que são líquidos. E esses assim são suplementos em cápsula. Esses aqui são chás. Já tá o nome aí chá, ó. Ó. Tudo esses que são assim já tem o nome chá. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você não for inscrito aqui no nosso canal, já se inscreve. Tá? Deixa o seu like, o comentário. Comenta aqui o que vocês acharam desse vídeo. Desses produtos. Dessa marca. Se você já conhecia ou não. Se você tem vontade de revender. Deixa aí que eu gosto de responder os comentários de vocês, tá? E se inscreve no canal aí, tá? Compartilha aí com outras pessoas que precisam saber desse conteúdo. Tá? Que tem muita gente que precisa saber que suplemento é vida. E a gente precisa colocar os suplementos na nossa saúde. Na nossa vida. Porque é saúde, né? É mais saudável esse suplemento aqui do que os remédios que a gente compra lá naquelas farmácias antibióticas. Essas coisas assim, né? Que tem bastante química. Os aqui não são naturais, tá? O Akita já fala. A sua revista é 100% natural. Porque os produtos eles fazem lá e os fabricam lá na... É... A vida é feita de escolhas e a nossa... E a nossa é você. Então é esse aí, tá, gente? Aqui tem cuidados com a saúde, beleza e bem-estar, energia e vitalidade e controle de peso. 100% natural. Então, eles... Esses produtos... Ó, aqui tá falando aqui, ó. Tá vendo aqui? Tá falando assim. Produtos com certificados da Anvisa, tá? Pra quem tem aquele medo de comprar, de tomar, de passar mal. Tem gente que chega e que fala que eu já ofereci aqui os produtos. Teve gente que fala, ah, eu não vou tomar porque eu posso morrer, eu posso tomar e morrer. Gente, pelo amor de Deus. Tem certificado da Anvisa. Produtos naturais que tem certificado da Anvisa, você pode confiar. Então, é isso aí. Compartilha o vídeo aí com pessoas que precisam saber disso, tá, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço, tá? E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.